Olá, estamos aqui nesse momento tão especial de formação, entregando as credenciais para novos corretores de imóveis aqui da região de Gravataí. Uma região tão próspera, quando os corretores têm aí uma relevância, uma importância, uma responsabilidade com relação ao desenvolvimento social, econômico, cultural, moral, ético, profissional, com relação a essa comunidade. Então, desde já, eu já fico enobrecida de fazer parte desse momento, desse momento de formação, de poder entregar um pouco do que o Cresci realiza, dos projetos que realizamos, e fazer essa divulgação e esse movimento que o nosso Colibri costuma gerar, esse movimento de corretores e de corretoras de imóveis que estão aqui para fazer o seu exercício, que estão aqui com a sua competência, com a sua habilidade de gerar novos negócios, de intermediar, de movimentar as suas parcerias. E o mercado imobiliário exige esse movimento importante, esse movimento que é de profissionalismo e de muita ética. Desde já, muito obrigado. E fico o convite para que Gravataí esteja sempre junto com a gente, participando de todos os nossos movimentos dentro da nossa sede do Cresci, através dos nossos ciclos de palestras, através do nosso Poude Cresci. esses movimentos importantes que fazem com que a gente tenha e adquira maior capacitação, e agregando novos valores para esse nosso ramo imobiliário. Muito obrigada.